Salve Marotation, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mano, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, mano, porque o vídeo de hoje é o vídeo do sorteio do Skateão Nacional montado, mano, é isso aí rapaziada, e não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos, rapaziada, não custa nada compartilhar com seus amigos, para eles virem participar do sorteio também, rapaziada, do shape, que foi escolhido para o sorteio, foi esse aqui, mano, 8.0, Marfim, mano, ó, shapezão para você dar aqui no rolo, Fiberglass, Fiberglass também, né, mano, para a CB Gang, bravo, então a gente já vai começar aqui montando, né, mano, então CB Skate Shop, né, Fiberglass, Truck Brutus, aqui, mano, Truck Brutus, roloamento, black sheep, importado, mano, esse roloamento aqui é muito bom, mano, não é aberto, tá, de alta precisão, né, mano, como é que eu falo, hein, as rodinhas black sheep, lixa CB, e o parabéns da Rondar, mano, então a gente já vai começar montando o Skateão aqui, lembrando, rapaziada, se você querer comprar um Skate desse montado, o link vai estar aqui na descrição, use nosso cupom e gareta teu Skate, mano, e eu já quero desejar também boa sorte a todos que vão participar desse sorteio, desse Skate Nacional, mano, ó, Skateão que dá de evoluir muito, então já vamos começar a montar ele aqui, vamos pro videozinho aí, montar ele, essa é a combinação perfeita, é black sheep com black sheep, não tem, aí, ó, uma lamentinha, nossa, agora é só soltar a alha, já vamos com a lixa aqui, né, vamos botar a lixinha CB, mano, essa lixa aqui da CB é um monte de furinho, mano, ó, pra não dar bolha, lixa emborrachada, a gente só vai colar aqui, pá, puf, e já vai tá aqui, pá, puf, pá, puf, né, pá, pá, puf. Ó, mano, tem que cuidar com esse símbolo da CB gang, mano, quando for tirar pra não rasgar, porque rasga, rasga, e aí ferrou, né, aplicada, mano, da CB, ó, mano, ó, não deixa criar bolha, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, cara, não deixa criar bolha, você tem que ter um estilete, né, estiletinho pra cortar aqui, ó, as gordinhas, né, de preferência o estilete mais novo que esse aqui, né, Aquela raspadinha, né, né, A CIDADE NO BRASIL Sabe botar lixa, né, ah, não, mano, que pra lá, tu quer sem barba, sem tudo lisinho aqui, Ah, não, sai daí, ô, Luan de Oliveira, Nádia, Rússia, tô colocando lixa com estilete de ouro, Chegou, né, A CIDADE NO BRASIL O estilete aqui tá meio ruim, Aí eu fiz um detalhezinho aqui, ó, Detalhezinho quando fica, rapazada, vocês só passam aqui, né, Faz isso aqui, mano Uá, tá aqui, mano, Shapezão Recebeu, olha aí, pega, sente a textura Nossa, mano, ficou brabo, ficou brabo, né, Agora a gente vai para o paráfusinho fácil, né, mano, Tá, vamos lá, né, Tá, fácil de abrir, mano, Fácil de abrir, abriu, abriu, mano, aí eu já vi chavezinha, Vem tudo, meu irmão, os parafusinhos aqui pra diferenciar o nosso do teu, né, Viu, mano, tá aqui já dá de ver a diferença da lixa emborrachada, né, mano, Não lixa com furinho, tu já empurra a chavezinha e já faz os furinhos aqui, ó, Se é a outra, tu empurra, ela ergue junto, mano, Essa aqui, né, a gente vai botar aqui os parafusinhos aqui no teio, né, cara, No teio, os parafusinhos coloridos, E aí, Gabriel, montou essa rodinha com o solamento? Não é, Tem que usar o treco pra comprar o Lamentin, né, mano, Tem uma pressão, né, Já que é a combinação perfeita, o Lamentin fica bem apertadinho aqui pra não ter problema, né, cara, Fica no... Aqui, né, mano, o paráfusinho diferenciado, Pra gente diferenciar o nozo do teio, É bom, né, cara, é sempre bom Aqui o cara bota assim, né, Pra não ficar todo o treco, mano, Não o treco fica puxando, né, A galera já sabe, né, Quando o treco inventa de puxar... Ah, esse skate de novo é bom de voltar, né, cara, Pra tirar o parafusão, uma belezura, né, Pra colocar... Não, velho pro cara tirar o parafuso, Nunca mais o cara tira, Só chama serrinha e serra, né, Pega uma serrinha e ataca a serrinha, Porque senão não é nada, Caiu a porquinha, né, Olha que tá... A gente vai colocar aí, ó... Sempre a última porquinha tem que dar problema, né, mano, Tem que sumir... É... É a lei do skatista, né... Dando aquela apertada, né, mano, Pros rolamento ajustar, né... Pra ajustar o custo... Acabar bem certinho aqui... Rapaziada, ali aí, ó, rodinha, Rolamentinha amaciada, né... Não tá... Esse rolamento ainda não tá amaciado, né, menino? Pode ver, isso já tá girando, né, mano, Imagina quando amaciar... Shape em CB, 8.0, Track brutos, Rodinha, 53mm, Black Shape, Rolamento Black Shape, Parafuso de base rondar, Lixo, CB Skate Shop e borrachada, mano... Esse é o skatão do sorteio aí... Lembrando, rapaziada, Pra participar do sorteio desse skatão, Que é o top, né, cara... Então, pra participar desse sorteio, cara, É muito simples... É só você ir lá no Instagram, Seguir a CB Skate Shop, Seguir a da Black Skate... E ser inscrito aqui no canal, Com o sininho ativo, mano... Ativa o sininho aí, Pra receber as notificações do vídeo, né, mano... Quando sair o resultado, Você vai ficar sabendo também, né... Tá puff, né... E também, rapaziada, Comenta... Por que você merece ganhar esse sorteio, mano... Por que você necessita tanto ganhar esse sorteio... E o comentário que mais mexer com nós... A gente vai tá botando lá no Instagram... E vamos fazer uma enquete, mano... Pra ver o que as pessoas vão achar... E também você pode escolher, mano... Se você vai querer esse shape... Ou esse shape aqui, ó... Você pode escolher... O que mais você gostou, né... Você vai... Se você já gostou desse aqui, né, mano... Se você já gostou desse aqui, você já vai... Lembrando, rapaziada... O skate vai ir da CB Skate Shop pro ganhador... Então esse skate aqui... A gente vai fazer vários vídeos com ele... Testando ele ainda... Aqui na pista, né... Com o nosso quadro Evolução... A gente vai fazer muito vídeo com ele aí... A regra é muito simples... Seguir a CB Skate Shop... Seguir a da Black Skate... Aqui nesse vídeo, mano... Você vai comentar aqui embaixo... Por que você merece ganhar... O skate montado... Comenta aí... O que você merece ganhar... Lembrando... A foto oficial vai estar lá no Instagram... Você vai lá no Instagram... Marca 3 amigos... Lê a descrição da foto... Ele vai estar tudo explicado também, mano... Marca 3 amigos... Segue a CB Skate Shop... Segue a da Black Skate... Se inscreve no canal... Ative o sininho... E simples, mano... E comenta embaixo... Por que você merece ganhar... O skate... Lembrando... A gente vai selecionar... Umas 3... 3 comentários... Que mexer mais com nós... Né, Gabriel? A gente vai selecionar 3 ou 4... Por aí... Depende... Aí a gente vai ver... A gente vai fazer uma enquete... No Instagram... E quem vai decidir... Quem vai ganhar esse skate... Vai ser... A própria... O próprio pessoal que assiste o canal... Mano... Vocês... Vão escolher quem vai ganhar... Nós também vamos escolher... As 3 que mexeram com nós... E assim a gente vai fazer uma enquete... E vocês que vão decidir... Quem é que vai ganhar... Quem é que merece ganhar... O skatão... Montado da CB Skate Shop... Lembrando, rapaziada... O resultado do sorteio vai sair... Quando o canal chegar a 50k, mano... Então é muito importante você marcar... Seus amigos lá presos... Se inscrever no canal... Ativar o sininho... E esperar o resultado do sorteio aí... Que em breve... A gente vai chegar a Rapidex aí... A 50k... Então... Até o próximo vídeo marotejo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto